Acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Caraguatatuba, toda terça-feira, às 19h30min, seja presencialmente ou virtualmente, acessando o nosso canal no YouTube, arroba Câmara Caraguatatuba, ou em nosso site, camaracaragua.sp.gov.br. Siga também nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, no arroba Câmara Caraguatatuba. É a Câmara de Caraguatatuba, cada vez mais perto do cidadão.